A CIDADE NO BRASIL Os Orcs lutam uns contra os outros incessantemente para subir na hierarquia. Então encontraremos os que chegaram ao topo. São os que desejamos ter em nosso exército. Às vezes não consigo pensar direito, só quero fazer isso comigo. É isso aí. Tchau, tchau. Um monte de anônia! Um monte de anônia! Farrão! 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 Minha! A CIDADE NO BRASIL 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 Daqui pra frente, eu vou ser sua sombra. Ninguém chega perto de você sem eu deixar. Não se preocupe com meus inimigos. Eles ainda terão o merecido. Se quiser cravar a bandeira em Mordor, tem que cravar fundo. Tem um forte aqui perto. Dizem que é chefiado por um monstro gigante que tem duas cabeças e... muito inteligente. Afinal, ele tem duas cabeças, não é? Se você o derrotar, vai mandar uma mensagem para Sauron. E ainda vai descolar um abrigo interessante de quebra. Nós não iremos sozinhos. Reúna suas tropas. Pra já! Vamos combinar que eu vou cortar as cabeças dele, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL